Nesse processo todo, a Doma não é o maior desafio. De uma hora para outra, elas tiveram que aprender a lidar com a sede de fãs e também com as críticas. Então isso nos assusta um pouco, né? E ao mesmo tempo, faz com que a gente perceba a importância do que nós estamos fazendo. Vinha para mim e falava, ah, vi você no programa. Eu fui também reconhecida em restaurante, no shopping, em Curitiba, que é uma cidade grande. Na rua, nos lugares onde eu vou, pergunto, ah, como é que está as Doma lá no São Rafael? Como é que vocês estão fazendo? Como é que está as gravações? A Andressa não disse aí, mas além de fãs, ela também ganhou convites para dar curso sobre Doma, propostas de trabalho. Já a Joana e a Alessandra, pela própria inexperiência por assumirem que estão domando pela primeira vez, também receberam elogios, mas alguns comentários negativos. Tem o lado bom e tem o lado ruim, né? Um comentário assim, ah, Alessandra tem cara de que nem ensilha o seu próprio animal. Né? A gente fica chateada também, tipo, meu Deus, não me conhece, né? A gente fica olhando por esse lado e fica refletindo o tanto de julgamento que tem sem a pessoa te conhecer. O desafio que nós aceitamos nunca foi algo fácil, né? E ao mesmo tempo, a cada passo que a gente dá, por mais que o telespectador às vezes seja pequeno, para quem está vivendo é algo muito grande. As pessoas têm que entender que cada um tem o seu estilo. Não é porque às vezes eu sou mais vaidosa e eu gosto, né, de me arrumar. Até as meninas às vezes tiram um sarro de mim porque realmente eu sou vaidosa. Mas não é por causa disso que eu não posso conseguir fazer ou que eu não faço. Eu ensino os meus bichos desde muito pequena. Eu cuidava dos meus bichos, dos meus cavalos ficavam na minha casa. Quem limpava a cocheira, quem soltava, quem tratava era tudo eu. A questão da imagem não era algo que me preocupava, principalmente porque eu tenho uma história grande no meio do cavalo. E também pela doma, desde o primeiro momento, eu ter dito que eu não sou uma domadora, na verdade. Aquela crítica te faz crescer, né? Você fala assim, então tá bom. Aguarda, vamos ver, né? É isso aí, Alessandra. Nada como uma cutucada para dar mais vontade.